O deputado, como é que o senhor vê hoje a situação das operações da polícia sendo limitada por determinações do próprio STF? Como é que você vê isso hoje? Olha, é muito triste uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal, que tirou poderes do presidente da República e que, por motivos e razões e interesses discursos e inconversáveis, baixa determinações que impedem a polícia de cumprir o seu dever constitucional e de trabalhar. Você impedir a polícia de fazer operações aéreas, de subir em comunidades, como lhes limitaram no Rio de Janeiro. É muito triste, é muito ruim e nada agrega para a sociedade brasileira. O problema da segurança pública no Brasil hoje, apenas para ser bem sucinto, ele se resume em três pilares. Primeiro, você tem que mudar a legislação brasileira, que é muito ruim. Código Penal e a legislação favorece mais o bandido, o criminoso, o assassino do que a população de bem. Segundo, você tem que remunerar melhor a polícia militar e que fala melhor, de dar mais autonomia para cumprir a sua missão. Enfim, a polícia militar tem que ser mais valorizada. E terceiro, a educação. Uma campanha maciça nas mídias, com uma educação de qualidade, para que uma nova geração se oriente de forma diferente. A combinação dessas três coisas mudaria o Brasil rapidamente, mas, infelizmente, existem outros interesses.